Há mais de um século, esta marca vem crescendo, 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 salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha, Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e lhe para crescer com ela. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos, basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrendo a filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do Núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea. Todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui na nossa queridíssima bodega do Sertão. Outra coisa boa, né? Você se sente em casa, você se sente no Sertão, você tem uma comida de primeira qualidade, você tem gente de primeira também. Ô, coisa boa! Agora, pega essa câmera e mostra a turma do turismo que está ali, ó. Todo mundo... Trabalhei com todo mundo que está ali. Vira todo mundo para cá. Todo mundo bonita para cá. Dá para pegar? Hein? A câmera está lá frente, é? Lascou. A câmera está lá frente, não vai mostrar ninguém. É danado o negócio dele. Não, então vira aquela câmera. Não, eu vou esperar, mas vira aquela câmera ali. Vira, mas eu quero mostrar a todo mundo que está ali, ó. Minha querida Delcila, a Ângela, a Andréa, a Cristina. Ó, meu Deus do céu, todo mundo ali, ó. Ó, as mulheres da minha vida num determinado momento. Olha, não é? 2008, 2009, por aí, não é, não? Ô, coisa boa! Tudo aqui na bodega do Sertão se reúnem sempre para comemorar. Essa é uma turma boa da época que eu pertencia também aos quadros da CETU. É isso aí. Eu estou tendo um enorme prazer de receber hoje o que será, a partir de quinta-feira, o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Juliano Quintela Lessa. Prazer enorme. Nós vamos conversar sobre essa... O que que ele pretende? Até porque ele não vai, não está caindo de paraquedas na Polícia Rodoviária Federal. Ele é de carreira. E sendo de carreira, ele sabe tudo, quer saber tudo e vai implantar tudo o que pode dentro da polícia. Juliano, que prazer enorme receber você. O prazer é meu estar aqui. Esse programa-se é um programa que já tem mais de 25 anos, né? É verdade, 25 anos. 25 anos, né? A gente sempre acompanhou o programa do Geraldo Câmara. E estamos aqui à disposição pra trocar um... Bater um papo, né? Que é a moto do programa. Bem informal. Bem informal. E falar sobre a PRF, falar o que é que a gente tem feito, o que é que a gente pretende. Quando é que você começou na PRF? Eu sou do concurso de 2002 e, na verdade, fui nomeado em 2003. Minha primeira lotação foi lá. O que já é, olha aí, o que já é uma bela trajetória. É, já tenho 14 anos de casa. 14 anos de casa. Na verdade, eu comecei no serviço público em 94. Certo. Eu comecei na prefeitura de Maceió, o prefeito era o Ronaldo Lessa, na época. Perfeito. Continuei com a Cátia, depois fui pro governo do estado, quando o Ronaldo foi governador, fui pra Secretaria de Administração. Me lembro disso. Era o doutor Adriano Soares, o secretário. Isso, grande Adriano, gente boa. Depois foi a doutora Delsa, eu olhei com ela, lá a gente fez. Delsa de Itaí. Eu era diretor da parte de patrimônio, a gente fez um grande leilão no estado. Depois eu... Rapaz, me lembro disso. Lembra? A gente me deu até aquele avião que o estado tinha. Pois, exatamente. Aí já foi com a doutora Delsa. Isso. E depois a gente implantou, já com o doutor Walter Oliveira. Walter, grande Valtinho, que até agora trabalhou comigo no Tribunal de Contas agora. Excelente pessoa, gosto muito dele. Começou com a doutora Delsa e terminamos com o doutor Walter, que foram aquelas centrais de cidadão, a JÁ. Sim. A JÁ. Estão aí até hoje. Eu era o primeiro superintendente de atendimento ao cidadão, fui eu. Então, eu que implantei aquelas duas JÁ, que era do Shopping Farol, do Shopping Cambona e a JÁ do Mangabeira. Deixei tudo pronto. Foi quando eu passei no concurso da polícia, da PRF. E aí a gente fez a academia em Fortaleza, quatro meses e fui nomeado pra Brasília. Passei um ano e meio em Brasília. Quando você foi, só pra não perder o fio da meada, quando você foi nomeado pra Polícia Rodoviária Federal, já tinha o poder de polícia? Já, já, já. Porque houve uma mudança em um determinado momento. É, antigamente a PRF, e a PRF foi fundada em 1928. Isso. Temos 88 anos. Ela, inicialmente, ela era do Ministério do Transporte, vinculada ao DER, do DNR, né? DNR. Que hoje é o DENIT. É, exato. Mas, com a Constituição, nós passamos para o Ministério da Justiça. Perfeito. Nós somos órgãos, viramos órgãos de polícia, né? Então, nós não somos patrulheiros mais como era conhecido antigamente, né? Exatamente. Era patrulha rodoviária. É, era patrulheiro, tinha desenho animado, o gibi do patrulheiro rodoviário. E hoje nós somos agentes... É um filme famoso, um seriado famoso. É verdade, é, do patrulheiro. E hoje nós somos agentes de polícia rodoviária federal. Muito bom. A nossa carreira tem essa questão boa que as outras carreiras até invejam, que nós somos cargo único, né? Então, diferentemente de outras corporações que tem o delegado, o agente, o escrivão, o papiloscopista, no caso de polícia civil, polícia federal, nós todos, todos nós somos policiais rodoviários federais. Muito bem. Eu hoje estou na função do superintendente, mas amanhã eu posso voltar para a pista, para a escala e tal. Claro, com certeza. E isso é muito bom. Não existe mais o funcionário civil na Polícia Rodoviária Federal? Existe o administrativo. O administrativo ainda existe. É, que dá o apoio administrativo. Existe, existe, existe. É, porque eu tinha um grande amigo que era da parte administrativa na Paraíba e ele não era policial rodoviário federal. Existe. Ainda tem. E tem, tem, tem. Temos alguns ainda. Certo. Inclusive, teve concurso há pouco tempo, a parte administrativa. A gente precisa também. Claro, claro. A parte administrativa é para poder fazer com que o policial que esteja na ponta, ele receba o seu salário, ele tenha os meios necessários para poder fazer o seu trabalho. Não tem a dúvida. Então, em 2003 eu fui nomeado em Brasília, passei um ano e meio lá. Em 2004 consegui a remoção para quê? Para Alagoas. Trabalhei na região de Atalaia um tempo. Depois vim para Maceió. Passei alguns períodos na parte também meio, passei um período de corrigedoria, fiz o trabalho de corrigedoria, fiz trabalho. Estava agora há uns dois anos, dois, três anos na chefia do policiamento do que a gente chama Delegacia 1, que é aquela área que vai ali, vai de Atalaia hoje, vai até Pernambuco. Tanto pela BR-101 como pela 104. Muito bem. Então, eu era chefe do núcleo de policiamento daquela região toda ali. Até agora, agora no começo do ano, eu fui convidado pelo prefeito de Marechal, Deodoro Cacau, assumi a SMTT de Marechal, fui para lá, passei janeiro até março, quando eu fui convidado para vir para a PRR, para voltar como superintendente. Muito bem, muito bem. E vamos aí, vamos tentar desenvolver esse bom trabalho. Até porque está dentro da carreira. Dentro da carreira. Para você é muito melhor. Sim, sim, sim. Agora, qual é a visão? É, muito melhor estar na minha casa. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Sem desmerecer a SMTT de Marechal, que eu adorei. Sim, claro. Prefeito Cacau, um prefeito excepcional. O Marechal vai crescer muito com o Cacau. E um desafio, né? Foi um desafio. Foi um desafio. E a gente deixou, deixei lá um companheiro nosso também, que é muito competente, que vai dar continuidade ao trabalho lá em Marechal. E vim tocar aqui a nossa PRF. Muito bem. Aí eu te pergunto, qual é a visão que você tem da verdadeira ação que a PRF deve ter dentro do estado de Alagoas, em relação não só ao policiamento do trânsito das estradas, mas também, que eu bato muito sobre isso, que é a questão do policiamento das drogas que entram no estado através de carros, etc. E que eu acho que a Polícia Rodoviária Federal, ela pode ter um papel muito importante, e isso ainda não tem. Mas eu acho que pode ter. Mas aí, se você se engana, nós temos. Na verdade, a gente tem um grande problema de efetivo. De efetivo. O nosso efetivo é muito reduzido. Então, a gente tem que buscar criatividade, tecnologia para suprir isso. E é o que nós temos feito. Muito bem. Nós temos hoje, em Alagoas, seis postos, que a gente chama de unidades operacionais. Uma no Carieque, que vamos inaugurar na próxima semana, dia 18 é a minha posta, dia 19 é a inauguração da unidade operacional do Carieque. Onde é a Carieque? Carieque é em Canapi. Ah, Canapi. O trevo ali, que vai estar tendo agora a nova posto da Carieque e Najá, aquela rodovia que estamos fazendo. É ali, daquele trevo ali. Muito bom. É uma das unidades mais modernas do Brasil. É? É. Está convidado a comparecer lá na inauguração no dia 19. Temos um em Palmeira dos Índios, temos um em São Miguel dos Campos, temos um em São Sebastião, um em Atalaia e um em União dos Palmares. União dos Palmares. Nós temos essas seis unidades operacionais. União dos Palmares eu passo sempre, porque eu vou para gravatar, passo por ali. Cada uma dessas unidades operacionais, todo dia tem uma equipe que está fazendo ronda nas regiões, que esse a gente chama de serviço ordinário. É o serviço fim, é o serviço ordinário ali. Ok. Mas temos grupos especiais também. Temos grupos de motociclistas, certo? Que a gente está fazendo uma operação fantástica agora, Geraldo. Operação duas rodas. E... Isso é bom demais. Boa demais, porque o nosso grande problema hoje de acidente, o nosso maior problema hoje é acidente com motociclistas. Exatamente. Porque hoje a pessoa compra uma moto, não tira habilitação, principalmente nas cidades de interior, que é muito mais econômico que você tem uma moto, tanto pelo custo da moto como pelo combustível, né? E muitas vezes sem habilitação, não usam capacete, então o índice de acidente de moto é muito grande. Que é um trabalho que o Detran vai começar a fazer no interior, né? É, o Detran é um parceiro muito bom. O doutor Antônio Carlos Cacá é parceiro já de longa idade da PRF. E estamos aí junto no Maio Amarelo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Maio Amarelo. Exatamente. Aí temos também o núcleo de operação especial, que é o NOI, que é que faz o nosso combate à criminalidade. NOI? NOI. Núcleo de operações especiais. Talvez você não veja muito NOI, porque o NOI, ele trabalha mais de madrugada. Que é a hora que está passando as drogas, é a hora que estão ocorrendo os assaltos. Bom, então você talvez já esteja respondendo a uma pergunta minha. Como eu viajo muito, eu vou para Gravatá, eu vou para Recife, às vezes pela 104, às vezes pela 101 e por aí vai. Eu observo que nos postos da PRF não tem ninguém. As pessoas estão... Às vezes tem um carro parado assim, tem outros parados, mas você não vê aquela ação. É porque ela é transferida para a noite e eu não viajo à noite. Não, não é porque ela é transferida para a noite. Ela tem ação. Nós, todas as equipes, tem as metas de abordagem da veículos. Trouxe aqui os dados para você. Só de março, que foi quando eu assumi, agora em 60 dias, últimos 60 dias, nós abordamos 22 mil e 90 veículos. Que beleza. Só aqui no estado de Alagoas? Só aqui em Alagoas. 23 mil e 600 pessoas fiscalizadas. Essas pessoas fiscalizadas, todas a gente está na consulta. Espera aí, dado é muito importante. Eu queria que você aguardasse porque eu tenho que ir aos comerciais. E logo depois você começa com isso. Vamos falar aqui. Ok, vamos lá, gente. Lembrando a vocês... Olha, vai ser muito rápido agora. E só lembrando a vocês, o Light Seal Frame, que vocês já sabem que é o método de construção com 50% a menos no tempo e 10% a menos no custo. Consulta o engenheiro Eurico Tenório que você vai ver que maravilha. Há o Gás Conforto, a loja que ensina você para que serve o gás encanado e vale a pena ser visitada no passeio Estela Mares. O Eco Prime, a Eco Prime, uma loja que lava o seu carro de uma maneira ecológica, fantástica e te entrega e parece que saiu da fábrica. É impressionante. O buffet Taça de Cristal, que agora está com a sua sede nova ali na principal rua de Murilópolis, na entrada para o Novo Mundo, mas é na esquina. Muro marrom, fantástico, você vai lá e conhece. Bodega do Sertão, onde estamos fazendo o nosso programa Bate-Papo de hoje. E de 15 em 15 dias, o Filé do Zezé, outro ícone da gastronomia. Estamos conversando com o Juliano Quintela Lessa, o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que assume na quinta-feira, o convite está aqui, na quinta-feira, vai ser a posse dele, dia 18 de maio, na Casa da Indústria, Napoleão Barbosa, deixa eu ver a hora. 9h30. 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 9h30 da manhã. Olha, vale a pena, viu? Gente boa. O nosso diretor-geral vai vir de Brasília para cá para dar a posse. Pronto, beleza. Voltamos já. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começando às 7h30 e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem o trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. O juiz tem que ter essa sensibilidade e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito não for cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o poder judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros. Número 29, Bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Voltamos, Jornalício Lins Medeiros. Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com Juliano Quintela Lessa, que é o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal. E ele estava dando uns dados muito importantes para nós agora. Vamos do começo? Porque muita gente fala que nunca fui abordado pela PRF, mas a PRF tem feito muitas abordagens. Só para você ter ideia, Geraldo, como eu estava dizendo, só nesse março, abril, esses dez dias de maio, que foi, eu peguei os dados do mês que eu entrei até o que a gente tem feito já, já foram fiscalizados e abordados 22.090 veículos. Muita coisa. É. Disso aí, nós extraímos mais de 12 mil multas. Perfeito. Certo. Dessas aí, 140 por alcoolemia, certo? Fizemos... Seu microfone está com problema. Tá. Usa isso. Então, como eu estava falando, fizemos 9.200 testes de alcoolemia. Mais de 12 mil notificações. Notificações por radar, que a gente também está sempre com o radar presente, nosso radar móvel, que é tipo uma pistola. 2.574 notificações por radar. Infrações de motocicletas sem capacete, ultrapassagem. Só as notificações de ultrapassagem foram mais de 2.500 nesses dois meses. Então, fizemos uma operação, a Operação Mercúrio, contra a criminalidade, só com o nosso pessoal daqui, com o apoio de Brasília. Ou seja, o nosso pessoal, na folga, a gente fazia grupos de reforço e desbaratamos muita coisa na parte da criminalidade. Contrabando de cigarro, estamos aí com 600 pacotes de cigarro. Que beleza! E vamos incinerar agora esse mês. Já foi autorizado para a gente fazer a incineração. Prendemos a quadrilha toda. Temos trabalho também grande nessa parte de interdição de rodovias. A gente tem aqui no Estado alguns movimentos sociais que, vez ou outra... Isso é um problema danado de grande. A gente já teve problema com os Uber. A Uber brigou com o taxista. A Uber vai lá e bloqueia. No outro dia, o taxista vai lá e bloqueia. No outro dia, o sem-terra que vai lá e bloqueia. No outro dia, são os índios que vão lá. Isso é um problema grande. A gente tem tentado sempre resolver na parte do gerenciamento. Eu tive uma conversa muito boa. A gente conversou, chamei o pessoal da aldeia Vassucocá. O cacique esteve lá, o pajé. E a gente já teve uma conversa. Vamos tentar intermediar aí um... Ali na parte de... Joaquim Gomes. Novo Lino, Joaquim Gomes. Joaquim Gomes. Porque tem a questão da duplicação. E está havendo uma falta de entendimento ainda deles com os órgãos da duplicação. E a gente vai tentar intermediar isso para ver se a gente consegue resolver esse problema ali dos índios. Para que não ocorra mais bloqueios. Problema para o meu amigo... Para o meu amigo... Seu irmão. Sim, Maurício. Maurício. Problema para o Maurício. É, vamos tentar resolver. A duplicação, né? Vamos tentar... Vou tentar intermediar isso. Eu estive no DENIT hoje, inclusive. Conversei com o Dr. Roosevelt sobre isso. E vamos ver o que a gente consegue avançar. Para que não tenha mais esses bloqueios ali. Porque os índios, como a rodovia passa dentro da aldeia dele, então eles vão lá e às vezes bloqueiam um dia, dois dias, três dias. E causa um transtorno enorme, né? Para toda a sociedade com o direito de ir e vir, né? Então os caminhoneiros têm parado para entregar. É verdade. Então a gente está trabalhando também nesse sentido. Só para você ter ideia, só nesses dois meses que eu lhe falei, nós recolhemos 560 veículos. Veículos recolhidos pela PRF. E esses veículos vão para os nossos patos, né? E muitos deles não são liberados, porque é anti-econômico. Então o cara tem uma moto que ele compra, tem 5 anos que ele não paga um IPVA, ele não é habilitado e aí leva a moto de habilitação. Então para ele não há mais vantagem de liberar aquela moto, ele vai atrás de outra. E isso vai se amontoando. Hoje nós temos cerca de 1.500 veículos nos nossos patos. Não está na hora do leilão? Nós já estamos fazendo leilão todos os anos. Nós começamos em 2014, fazemos um leilão. Em 2015 nós fizemos dois leilões, vendemos mais de 600 veículos. Ano passado mais dois leilões, vendemos mais de 600 veículos ano passado. Esse ano nós temos um leilão agora para 400 veículos, que vai ser agora dia 3 de julho, programando. Vamos ter mais um leilão a nível nacional de ferrosos, que são as sucatas, que vão ser prensados, né? Só daí vamos vender cerca de mais de 600 veículos e quero fazer mais um no final do ano com mais de 400 veículos. Só esse ano eu quero me desfazer de 1.400 veículos. Só que acontece o seguinte, a quantidade de veículos que a gente apreende, o leilão não dá vazão. Não dá vazão, é isso que eu ia dizer. Então se a gente leilou a 1.000 veículos em um ano, só nesses dois meses eu apreendi 500 veículos. Entendeu? Então a desproporção é muito grande. É, mas a gente está avançando, porque começamos com um leilão de 30 veículos, 40, depois fomos para 300, 400, não para 600. Um leilão não dá um custo muito grande, não? Não, ele não dá um custo, porque o leilão se paga no final. Agora eu te pergunto uma coisa, para onde vai esse dinheiro? Vai para a União. Vai para a União, de um modo geral. É uma caixa única. Na verdade o dinheiro vai. Primeiro ele vai para pagar os impostos que o veículo está devendo. Então você tem um veículo que vale 5 mil. Agora não seria o ideal que esse dinheiro fosse para a melhoria daquela rodovia de sinalização, até para um benefício para a própria PRS? Sim, o ideal também seria. A gente também acha que poderia ser revertido, mas a legislação não prevê dessa forma. A legislação prevê que o recurso angariado, recolhido com o leilão, vá para a conta única da União. Deixa eu te falar agora de uma outra coisa. Aí eu vou falar por causa própria. E não é em Alagoas. Certo. Bom, eu vou para Gravatá. Tem casa em Gravatá e vou para lá. Certo. Pega o assento e quatro. Ok? Quando você vai chegando em Caruaru, e eu vou até dizer o quilômetro certo, 70, 72, 74 quilômetros. Certo. Rapaz, aquilo ali você vai devagarzinho, sabe que é 80 quilômetros, vai por ali. Eu paro, eu compro coisa na estrada, eu vou e tal. Ou seja, eu sempre tomo o maior cuidado em tudo. Certo. Ok. Meu amigo, eu recebo uma multa toda vez que eu vou por ali. Toda vez eu recebo uma multa que eu estou a 60, 70 quilômetros, vem dizendo que eu estou a 90, que eu estou a 88 e por aí vai. E lá vem a multa do DENIT. Certo. Pô, é um negócio que não sou eu só que reclamo, não. Aí diz assim. Pardal não, ele usa uma outra coisa. Qual é o nome do fiscalizador? Radar. Radar oculto. Peraí, radar oculto? Deixa eu explicar. O DENIT não tem radar oculto. Mas está na multa, eu posso dizer pra você. Não é estático, não. Hein? Eu acho que é radar estático. Não, radar oculto. Eu desconheço. Pois eu vou lhe mostrar isso numa multa minha. Radar oculto. Porque o que eu sei, os radares fixos que a gente tem nas rodovias federais são do DENIT. E você não, olha, e outra coisa. A PRF não tem radar fixo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Toda vez que eu vou por ali agora, eu vou de propósito, eu e minha mulher. Olha, nós vamos entrar na faixa dos 70 aos 80. Então vamos lá. O quilômetro 74, onde eu recebi uma multa, você procura de um lado, procura de outro. Você não vê nada. Não vê nada. E na multa veio radar oculto. Eu desconheço até porque ela é em relação do radar. Pois é, você tem que avisar. Tem que ser avisado, tem que ter as placas. Nesse caso, radar oculto, eu não conheço. Se for, você pode recorrer que com certeza você vai ganhar. Estou lhe devendo, eu lhe mostrar a multa. Você leva lá na posse. Aí você me mostra. Tá bom. Aí a gente já pega o pessoal do DENIT que vai estar lá e já mostra para ele. Mas o foco, eu acho o radar, apesar de as pessoas criticarem muito, Eu acho, eu como sou do trânsito, trabalhei mais de 10 anos na atividade, enfim, na pista, atendendo acidente. Eu acho o radar importantíssimo. Muito. Porque ele reduz de acidente. Muito, não tem a dúvida. Reduz muito acidente. E eu sou totalmente a favor dos radares. Eles avisam antes, tem as placas que avisam antes. É a velocidade limite da via, né? Alguns não. Alguns é porque tem uma escola que precisa reduzir, né? Mas eu sou totalmente a favor dos radares. Eu também sou. Agora, por isso que eu reclamo. Porque eu sou... Agora, se há... Eu tenho 57 anos de carteira e sou um cara que respeita as leis do trânsito. Aí quando eu recebo uma multa dessa, eu fico danado da vida. É. Outra coisa... Então quando a gente se sente injustiçado, a gente sente... Exatamente. Outra coisa, que é até uma sugestão que eu faço a você, nesse momento na área de Alagoas. Agora você tem que andar com os faróis ligados. Isso. Isso é uma obrigação nas estradas. Isso. Eu até não tenho problema, porque eu sempre tive esse costume de ligar nas estradas. É. Principalmente se estivesse chovendo, etc, etc. Só que não há aviso. Estão multando. Olha. Tem um avisozinho discreto numa entrada aqui da 104, tem um aviso discreto. O aviso é para quando você começa a circular numa rodovia federal. Então se você entrou na 104, já vai ter o aviso. Você está numa rodovia federal. Mas não tem, não. Tem um avisozinho pequenininho discreto. Você vai assumir agora. Tá. Posso mandar checar o nosso pessoal. Cheque, meu amigo. Mas... Eu acho que devia ser uma coisa mais constante. Na verdade, você não... Esqueceu das luzes, acende os faróis. É uma legislação que foi feita pelo CONTRAN, né? É. Exatamente. Exatamente. E o que a PRF faz é aplicar a lei, né? Nós também não podemos... Se existe a norma dizendo que é obrigatório andar por um aceso, nós também não podemos fechar os olhos. Nós temos que fiscalizar. Não, ao contrário. Agora, se há alguma irregularidade nessa questão do aviso... Realmente tem que avisar. Tem que avisar. Ela prevê. E aí eu vou pedir para checar isso. Veja bem. Eu acho que é uma questão cultural, Juliano. Certo. Então, veja bem. É como o cinto. Ninguém usava o cinto. Agora você vê... A cadeirinha de criança, ninguém usava. Hoje todo mundo usa a cadeira de criança, usa o cinto. Aí você entra na 104, exatamente ali na... onde está sendo feito o viaduto, né? Certo. Tem um discreto aviso em placa branca, ali. E nem mais um dá ele para frente. Certo. Nem mais um. Pô, o que custa na estrada botar três, quatro, cinco avisos? É. Verdade. Sem falar... Agora também tem, por outro lado, o cidadão já sabe que está numa rodovia, né? Sim. Tudo bem, mas ele não tem cultura para o farol. Você fala o aviso avisando. Acenda o farol. Acenda o farol. Ah, tá. É esse do acendo o farol. Entendi. Esse é necessário para criar cultura. Podemos conversar com o Denito, porque a verdade é que a personalização é o Denito, não é a PRF, né? E é mais uma ideia de a gente conversar com o Denito para que coloque mais avisos nesse sentido, né? Não é? É. Só para encerrar, porque eu já vi que o tempo está acabando, a PRF tem reduzido muito os números de acidentes aqui no Estado. Você tem uma ideia, Geraldo? Em 2013, nós tivemos 2.300 acidentes aqui no Estado, em rodovias federais. Ok. Com 148 mortos. Perfeito. Em 2016, ano passado, nós baixamos para 952. Muito bom. Mais de 50%. Muito bom. Com 105 mortos. Isso é fruto de quê? Da fiscalização, é fruto da lei seca. Sem dúvida. Muito importante, né? E nós também estamos atuando com tecnologia. Nós hoje cruzamos os dados, nós sabemos aonde acontece o acidente, nós sabemos os horários que acontece o acidente e nós colocamos nossas equipes nesses horários, nesses locais que acontecem os acidentes para que o cidadão quando vê uma viatura, ele já tira o pé, já vai com mais cuidado. Muito bom. A viatura presente, né? Então era isso que a gente queria deixar também fora, que é a questão do aumento da frota. Todo ano a gente tem um aumento da frota de 5, 10%, né? Exatamente. E se você for ver, de 2013 para 2013, né? Não, não é brincadeira. E a gente conseguiu ainda esses ótimos índices. Muito bom. A PRF tem muito orgulho da PRF, os policiais daqui do estado de Alagoas. São abnegados, né? Trabalham sol e chuva 24 horas, de noite, de madrugada, dentro do acidente. São colegas que eu tenho muito orgulho de ter. Juliano, eu desejo a você o maior sucesso na administração da PRF aqui. Agradeço. Tenho certeza de que você, como funcionário de carreira, você, concursado inclusive, eu acho que isso é o corretíssimo. Você vai dirigir uma instituição que você conhece. Isso é muito bom. Parabéns e todo mundo lá na posse do Juliano, na quinta-feira, às 9h30 da manhã, na Casa da Indústria, ok? Valeu? Valeu, Júlio. Muito obrigado, hein? Obrigado. Leve o meu abraço ao Maurício. Levo sim. Aliás, eu devo encontrá-lo na posse. Eu não sei se ele vai vir, porque na semana que vem vai ter a marcha dos prefeitos. Eita, tem isso. Então os prefeitos devem estar em Brasília, talvez ele não possa vir. Ele disse que ia fazer um esforço. Vamos ver se ele consegue. Diga a ele que largue os prefeitos de lado e venha prestigiar o irmão. Tá, Juliano. Tá bom. Um grande abraço, Juliano. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer quando ele manda, enquanto marcado. Obrigado, gente. Tchau. 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 Brinde seu sonho com excelência. Brinde com taça de cristal buffet. Em Maceió, rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. E em Maceió, rua Natalício Lins Medeiros, número 30, bairro Murilópolis.